Música 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 O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Pega bola aí! Pega bola! Senhorita, foda-se, manda-la! Pena, se pute a gente ficar, cadê? Boa! O prato é bala! O prazer da cara, olha a mão! Vamos lá! Nossa, boa! Vamos dire tudo! Boa! Pela,reichada! Vamos lá. Vamos lá, pessoal. A área de avescimento. Segundo round. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. Vem lá! 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 Vem lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL